Dos projetos aprovados e votados, cinco versaram sobre a concessão de título de cidadania sergipana de autoria dos deputados Jefferson Andrade, Neto Batalha, Linda Brasil e doutor Samuel Carvalho, que também aprovou o PL 348-2023, que instituiu a Semana Estadual das Cidades Inteligentes Sergipanas. Essa temática é muito importante para que os próprios municípios sergipanos possam adotar cases de sucesso para a questão da gestão, mobilidade urbana, entre outros aspectos que são inerentes às cidades do futuro. Então, muito feliz com essa aprovação. É uma pauta que a gente vem abordando também desde o início do nosso mandato, as cidades preparadas para recepcionar e ajudar as pessoas que vivem nela, que é o povo querido do Estado do Sergipe. O líder do governo Nalese, Cristiano Cavalcante, aprovou o projeto de lei que confere à cidade de Ilha das Flores o título de capital sergipana do arroz. Ilha das Flores, ela tem a maior produção de arroz do Estado do Sergipe e uma das maiores produtividades do Brasil. Então, eu tenho certeza, já recebi vários telefonemas de produtores Ilha Florença, do presidente da cooperativa, dos produtores, parabenizando por essa iniciativa, por lembrar sempre do povo Ilha Florença e do povo do Baixo São Francisco. Obrigado. Obrigado. Obrigado.